Atenção galera, tá uma bagunça a relação aí que está acontecendo entre as informações do calendário de outubro do Auxílio Brasil É o seguinte pessoal, o governo havia dito ainda em setembro que anteciparia o calendário de outubro Saiu em diversos sites que a data para o início seria no dia 10 Dado o fato de que eles queriam imitar o que aconteceu, o que fizeram em agosto Que seria no dia 9, mas no dia 9 de outubro é um domingo Aí a expectativa foi para que ficasse para o dia 10, inclusive depois foi confirmado por diversos sites No dia de ontem, dia 1, no site da Caixa e no telefone 111 da Caixa Qualquer pessoa que ligava para saber se essa informação realmente estava coerente Se iria ser o pagamento no dia 10 como o governo prometeu No telefone dizia o seguinte, o calendário de pagamento deste mês começa no dia 11 Ou seja, aí a gente pega aquela outra informação de que o governo disse, a Caixa disse Que não tem como começar os pagamentos na segunda-feira Isso também acontecia lá no auxílio emergencial, os pagamentos sempre começavam numa terça-feira E aí a expectativa foi que começasse realmente como foi falado no 111 Que é o suporte da Caixa Econômica Federal, que começaria no dia 11 de outubro Porém isso durou até meados das 14 horas Porque depois, à noite, já começou a informar que o calendário vai começar no dia 18 Que é o calendário antigo, o habitual calendário E agora então pessoal, fica essa dúvida Foi um erro no número 111 da Caixa? Ou o governo soltou a informação da antecipação antes do que gostaria de soltar? Está aguardando segunda-feira para soltar realmente essa antecipação? Não sabemos, não temos como confirmar antes da segunda-feira Antes do fim desse primeiro turno das eleições Pode ser que realmente o calendário vai ficar por dia 18 Ou que o governo soltou a antecipação de forma antecipada Vamos dizer assim Não era para ter soltado ontem, no sábado E está previsto para soltar essa notícia com essa antecipação nesta segunda-feira São esses dois motivos que podem ter causado aí essa confusão no telefone 111 da Caixa Deixe a opinião de vocês Vocês acham que o governo quer esperar aí o início dessa semana Para soltar essa informação Ou que realmente houve um erro no telefone da Caixa? Deixe o comentário de vocês Clique no gostei De qualquer forma, no momento, temos que aguardar Não temos como cravar nada para vocês Que vai começar dia 11 mesmo ou que não vai começar Vamos aguardar o início da semana Que com certeza teremos novidades dos órgãos responsáveis Tá certo? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo Tchau, tchau